A equipe do Chile, entrando em campo, agitando o torcedor chileno. A Globo vai levar até você as emoções e as imagens desta grande partida. E para provar que em 89 a Globo pega pra valer, vamos contar hoje, mais uma vez, com os comentários de Chico Anísio e Raul Plasma no intervalo. E com a participação muito, mas muito especial mesmo, do craque da camisa 10, do maior jogador de futebol de todos os tempos, do atleta do século, Pelé. Pelé de tantas glórias, tanto sucesso. Sucesso que passou aqui pelo Chile em 62, quando o Brasil conseguiu o bicampeonato mundial. Vejam vocês, ironia do destino, a seleção brasileira jogava na sede de Via Del Mar e ficou sem Pelé. Segundo jogo, aquela bolinha danada que passou pelo goleiro Schroep pra Czechoslovak, mas ficou na trave. A distensão muscular tirou Pelé daquela Copa. E aqui mesmo neste estádio, quando o Brasil ganhou do Chile 4x2 na semifinal daquele Mundial, Pelé apenas assistiu ao jogo. Hoje, 27 anos depois, nós temos a honra de ter Pelé no nosso time. E vamos acompanhar juntos, em todas as emoções, Brasil e Chile. O Brasil que vem da vitória 4x0 em cima da Venezuela. O Chile que vem de uma vitória 3x1 em cima da mesma Venezuela. Brasil e Chile jogam aqui no estádio nacional de Santiago. Depois o Brasil recebe no próximo domingo a Venezuela no Morumbia em São Paulo. E depois vai aguardar o jogo Chile e Venezuela aqui pra receber o time chileno lá no Maracanã. Uma vitória hoje abre um enorme caminho para a seleção brasileira. Seleção brasileira que vem pintando neste exato instante no estádio nacional de Santiago. Vai levando toda a esperança do torcedor brasileiro. Nos pés de Bebeto, nos pés de Romário, na fibra de Dunga, na precisão de Tafarel. Pelé, o time brasileiro, vem a campo para tentar esta vitória importante. Vai saudar a torcida brasileira. O estádio lotado, com capacidade para 80 mil pessoas. Eu dizia que é uma honra muito grande termos Pelé no nosso time. Pelé tá aqui, parece um menino nervoso, sentindo como se estivesse pra entrar em campo. arrepiado, aguardando, pra esclarecer pra vocês as coisas do futebol. E torcer junto com você aí em todo o Brasil, por uma vitória desta seleção brasileira que aí está. Boa tarde Pelé, seja bem-vindo ao nosso time. Boa tarde Galvão, boa tarde meu querido Chico. Torcida brasileira, nos abençoe. Estamos aqui com uma emoção das maiores. Como você já citou, alguns anos atrás, com o Santos Futebol Clube, com a seleção brasileira. E muito em especial pra mim, na Copa do Mundo de 62, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Não importa se eu estava machucado, o importante foi que o Brasil ganhou. E é isso que nós esperamos hoje aqui Galvão. Que nós saímos daqui com uma vitória e que o povo brasileiro se identifique com essa seleção brasileira. que vem adquirindo o prestígio do Brasil novamente no exterior. Que começa agora a impor respeito. Porque quem joga contra o Brasil hoje, depois da Copa América, já joga com um certo respeito. Já não vem com aquela ironia como vinha o técnico do Chile antigamente. E é isso que nós esperamos. Que cada brasileiro, que cada menino brasileiro daqui pra frente, depois de uma boa vitória aqui, passa a conhecer e a saber quem são os jogadores da seleção brasileira. É isso que nós queremos. E daqui, se Deus quiser, vamos sair já com quase a classificação ou classificado pra Copa do Mundo. Aí a primeira participação de Pelé. Antes deste jogo, o Brasil-Chile. Ele vai estar sempre conosco nestas eliminatórias. Rumo à Itália, pra 1990. Jogadores brasileiros e chilenos. Vão aí formando para a execução dos hinos nacionais. Daqui a pouco nós teremos a confirmação dos times. Mas é bom sempre adiantar o Brasil, né? Tem Taparel, tem Mauro Galvão. Daqui a pouco nós vamos ler tudo direitinho. Mas tem Aldair, Ricardo, Mazinho, Dunga, Branco, Paulo, Silas, Bebeto, Romário. Só fera. Aí o time chileno é um time perigoso. Jogadores de Brasil e Chile, alinhando ali junto ao trio de arbitragem. Você vê que não há lugar para mais ninguém no Estádio Nacional de Santiago. Onde o Brasil, repito, viveu grandes momentos há 27 anos atrás. Não só aquela vitória de 4x2 na semifinal em cima do Chile, não. Os 3x1 em cima da Tchecoslováquia. Na grande final, o Brasil conquistando o bicampeonato mundial de futebol. Vinha da Suécia em 58 para repetir o feito 4 anos depois. 62, aqui neste Estádio Nacional de Santiago. Nós vamos à execução dos hinos nacionais. Vamos à execução, apenas à introdução do hino nacional brasileiro. Está vendo aí o Araí, o Tunga, o Taparelo e o hino nacional. E aí tivemos, portanto, a execução apenas da introdução do hino nacional. É sempre um momento que emociona o jogador que está ali com este uniforme tão respeitado no futebol mundial. É a Copa do Mundo, gente. Vale uma vaga para a Itália em 1990. E aí os jogadores chilenos, Pato Giannis. E agora é a hora do hino nacional do Chile. Apenas também a introdução do hino nacional chileno. Jogadores de Brasil e Chile. Artem para o aquecimento definitivo, ficando aí Rojas. O goleiro chileno, capitão do seu time. Contra Ricardo, capitão da seleção brasileira. Vamos à escalação do time do Chile. Com Rojas, Risses 2, Gonzales 5, Astengo 11. Depois Puebla, número 4. Ormenho 8, Pizarro, Meia Dúzia, Aravena 10. Janes 14, Rubio 15 e Samorano, número 16. Este é o time chileno, se você se lembra do jogo no último domingo. Apenas uma alteração do time do Chile que venceu a Venezuela por 3 a 1. Entrando Samorano no lugar de Bassay, que tem uma costela fraturada e está no banco de reservas. Aí, portanto, você teve a confirmação da equipe do Chile, do Aravena. E agora vamos ao time brasileiro. Com Tafarel, Mazinho, Aldair 3, Mauro Galvão 4, Branco 5, Ricardo Meia Dúzia, Bebeto 7. Dunga 8, Valdo 9, Silas número 10, Romário número 11, o técnico Sebastião Lazzarone. Pela ordem numérica, a seleção brasileira, taticamente, o Brasil tem a Tafarel, Mauro Galvão, Aldair e Ricardo. Mazinho, Dunga, Branco, Valdo, Silas, Bebeto e Romário. Confirindo a seleção brasileira. Realmente com dois jogadores apenas à frente. Nós vamos agora ao plantão do Fantástico. O plantão do Fantástico informa. Você vai ver agora as imagens do fim do sequestro na divisa do Paraná com São Paulo. Os sequestradores foram com o carro forte até uma fazenda, onde libertaram os reféns e fugiram num avião. A libertação foi depois das quatro horas da tarde. O avião decolou com os quatro sequestradores. O piloto é o prefeito da cidade goiana de Pontalina. Um carro da polícia levou os três reféns libertados para a cidade de Presidente Prudente. Novas notícias a qualquer momento ou logo mais no Fantástico. Aí nós voltamos então, depois do plantão do Fantástico ao vivo do Estádio Nacional em Santiago. Banco de Reservas do Brasil. Zé Carlos, Jorginho 13, André Cruz 14, Alemão 15, Careca 16. É fácil um banco de reservas como esse? Aí o banco de reservas da seleção brasileira. O trio de arbitragem traz os colombianos, Jesus Dias Palácio, Otávio Sierra e José Torres. A responsabilidade, portanto, de Jesus Dias Palácio para dirigir este Brasil e Chile. O Romário resolveu se estranhar com os jogadores chilenos antes da partida começar. Porque houve todo um bate-boca entre Romário e o técnico Orlando Aravena. Quando tomaram satisfações com o Romário, ele se estranhou com os jogadores chilenos antes do início da partida. Isso não é bom negócio, ele tem que ter cabeça fria. Nós precisamos dos gols de Romário, precisamos do futebol de Romário. O Atro retira a bola ali do centro de campo. Chico Anísio, antes do jogo, a sua expectativa, a sua confiança para este Brasil e Chile. Boa tarde. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, Pelé. Boa tarde, Brasil. Estou muito consciente, estou muito tranquilo. Estou tranquilo como se este jogo fosse no Brasil. Nós temos uma torcida aqui azul, branca e vermelha gritando contra o Brasil. Já tivemos isso em Salvador com as bandeiras do Bahia. Acho que o Brasil vai se sentir em casa sob esse ponto de vista. Aí o Jesus Dias Palácio, que é o Atro, checando com os seus auxiliares. Daqui a pouco nós vamos ao início do jogo. Brasil e Chile. Em Santiago, Pelé não é bom negócio, né? Antes do jogo, antes do jogo. O Romário ali perturbado. Eu achei que ele estava batendo o pouco, levando na manha com o Aravena, né? Você chamou a atenção em cima do lance, né? Eu vi quando eles começaram no bate-bol que de repente o Romário encarou. Não pode, porque é isso que eles querem. Isso é coisa normal do argentino, do uruguai. E o Brasil, que vem aqui, que pode até jogar para o empate. Se começar a se enervar com as provocações, antes de começar o jogo já podia ter sido expulso o Romário com uma briga aí. Isso não pode acontecer. Você costumava fazer o contrário, né? Tirava a tranquilidade dos outros. Exatamente. O que eu procurava fazer é deixar com que o meu adversário ficasse preocupado, ficasse irritado, para que me desse um pontapéu, me desse um soco. E o time dele ficasse com uns 10. Aí o banco de reservas do Chile, quem sabe isso também, bota mais adrenalina ali. O Romário vai com tudo e parte. Para uma grande partida é o que nós esperamos de toda a seleção brasileira. Daí o Jesus de Afalácio é um hábito colombiano, novo. Mas olha, é rigoroso. O que gosta de distribuir cartão não é fácil. Na Copa América, recentemente aí no Brasil, foi ele que me expulsou logo no começo da Copa América. O Ruggeri, naquele argentino, uruguai, no começo, ele é que expulsou o Ruggeri por uma entrada por trás, em cima do Francesco. É que eu não tenho muita conversa com ele, não. Ele quer as coisas direitas. Por isso é que ele está aí conversando com o policiamento, com autoridades da Confederação Sul-Americana, reclamando da presença de pessoas em campo. Está certo, porque diz o regulamento, que em jogos internacionais, oficiais, valendo por eliminatória, por Copa do Mundo, por torneios oficiais da FIFA, não pode ter ninguém em campo, a não ser aqueles que vão participar do espetáculo. E os fotógrafos, aqueles que são contemplados com coletes específicos, têm posições específicas. Tem muita gente realmente em campo, e o Jesus Dias Palácio, chega ali o Nicola Leó, o presidente da Sul-Americana, o Jesus Dias Palácio, ele não quer saber de conversa. Eu acho que nós temos uma coisa a comemorar, que é a volta do Jorginho, a condição de jogo. Jorginho já está no banco, o que significa que ele deve ter condições para pelo menos 45 minutos de atuação, e Jorginho é um jogador de grande importância, sem que isso vá em... como é que é? Detrimento. Detrimento, o Mazinho, que vem brilhando até na lateral direita. Mas o Jorginho é um dos melhores jogadores do Brasil, se não for o melhor da atualidade, e a volta dele ao banco é muito importante. Aí o Orlando Aravena, técnico do Chile, um homem que fala uma barbaridade, que promete mundos e fundos aí na apresentação desta seleção chilena. O Romário foi lá agora, e deu um abraço no Astengo, o Astengo deu um abraço no Romário, o Ápito continua checando todos os pontos, Tino Marcos, lá embaixo acompanhando. Não, só completando o comentário do Chico, o Banco de Reservas do Brasil, só o alemão permaneceu, os outros quatro jogadores são diferentes em relação ao jogo contra a Venezuela. Desta vez estão o Zé Carlos, o André Cruz, o Jorginho, o alemão e o careca. Aí, um jogo que se espera catimbado, começa complicado, mas é uma coisa que sempre me preocupa. O jogador de futebol, ele tem um aquecimento prévio, ele faz alongamento no vestiário, ele entra para jogar. Quando demora muito assim, o jogador não sente, não pode criar problema muscular, não perde aquele aquecimento prévio. Realmente, se por acaso ficar muito tempo nisso e o jogador ficar conversando parado, ele pode realmente, depois de ter um aquecimento, ficar parado e voltar a ter um pique, uma distensão, um estiramento precoce. Mas, no caso aí, eu estava observando, todos os jogadores da seleção brasileira estavam fazendo alongamento, estavam se mexendo, estavam se movimentando, por isso, eu acho que não vai ter problema. E mesmo, o tempo foi muito pouco, enquanto o hábito estava checando atrás dos gols, o tempo foi depois. Começa o jogo em Santiago do Chile. O Chile vai tentar botar pressão logo no início. É aquilo que todo mundo espera. A Maianes pela direita tenta o cruzamento, ela vai direto para fora e apenas tiro de meta para a seleção brasileira. São os primeiros movimentos. Não se assuste não, porque o Chile vai vir com tudo para cima da seleção brasileira. Era isso que prometia durante toda a semana o técnico Aravena da seleção do Chile. Aí, Tafarel, repare como ele demora para botar a bola em jogo. Bate firme à frente, Tafarel. Romário vai atrás dela, ela passou. É apenas lateral para o time chileno. São os primeiros movimentos. O Chile está jogando com dois jogadores marcando colado, Bebeto e Romário, um sobrando atrás e outro sobrando na frente, entre o Valde e o Silas. Aí, movimento do time chileno. Chegou Dunga, chegou duro em cima de Samorano. O Palácio marcou a pauta. Para ver, esse é o craque do time. Trabalha sempre na perna esquerda, sabe bastante. Pede o apoio de Puebla lá pela esquerda. Abriu a defesa da seleção brasileira. Ele partiu, ela tocou em Dunga. Tafarel se esforça, corre. Olha o Daí, pisa na bola bonito. O Mazinho para evitar o escanteio deixando com o Tafarel. Aí, os primeiros movimentos. Um minuto e vinte. Esses primeiros minutos são muito importantes neste Brasil e Chile aqui em Santiago. Você vai curtindo na Globo. Bebeto não foi nela. Quem devolveu foi o Gonçalves. Mazinho. O Brasil ainda não conseguiu tocar nenhuma. Então lá vem Chile de novo. Risses. Branco, chega duro no lance. Melhor para Risses. Branco recupera. Tenta o primeiro lance brasileiro e a primeira entrada dura. Ormenho foi nas pernas do Branco. Fica sentindo e o primeiro cartão amarelo para o Ormenho. Aí o replay, mas olha só a maldade. Ele foi com a perna na altura do joelho do Branco. Esticou a perna, o Branco tentou tirar, ainda mudou a trajetória da sua perna para atingir o Branco. Foi no meio do Branco para pegar realmente. E o Jesus Dias Palacios mostrou o cartão amarelo para o número oito Ormenho. Olha só, Pelé. Repare. Olha lá. Ele foi para pegar mesmo. Exatamente. Ele veio para quebrar, recebeu o cartão amarelo, justíssimo, e seria... Olha, fecha o tempo ali no meio com o Romário. Os jogadores chilenos reclamam, discussão, a coisa começa muito complicada. Foram para cima do Romário, ele deu em cima do chileno, ele deu em cima do chileno, o próprio Romário corre para conversar com o Bandeirinha. Os jogadores chilenos partem atrás dele. O Romário está encebando o jogo, o Romário não tinha que ter feito nada do que ele fez, ele só fez bobagem até agora. Antes de começar o jogo, ele já podia ser expulso, porque a chíma já estava assinada, podia ser expulso antes de começar. agora foi lá, sem mais nem menos, deu um pontapé no chileno, e não tem nada a ver. Cartão vermelho para ele, está aí. Cartão vermelho com três minutos de jogo. Cartão vermelho com três minutos de jogo por pura estupidez, por puro falso de controle. Com três minutos, o jogo parado. O chileno deve ter dito qualquer coisa para ele, e é claro, o jogo é uma guerra, os chilenos prometiam uma guerra, e o Romário entrou na deles, bateu boca a semana inteira, e agora está sendo expulso de campo, com três minutos, com um minuto e meio jogado, porque o Branco estava sendo atendido, a situação do Branco é difícil, ele está sentindo, e o Romário está expulso de jogo, por entrar na conversa dos chilenos, por não ter cabeça. Romário, tão importante, ele vem sendo retirado pelo Eurico Miranda, tão importante na Copa América, dava a impressão de ter recuperado o controle, ele que sempre foi um jogador problemático no seu próprio autocontrole, se perdeu inteiramente aqui em Santiago, entrou na dos jogadores chilenos, entrou na pressão, no bate-boca de três ou quatro dias, e está aí. O Brasil, o jogo é difícil, a coisa é complicada, e o Brasil parte com dez resolveu desde o início, de besteira, Fernando. É, eu chamei a atenção, eu chamei a atenção, antes do jogo, quando você registrou o lance, o Romário batendo boca, chamei a atenção, que é isso que eles querem, é normal isso entre os latinos, Uruguai, o Paraguai, entendo, a Argentina, eles fazem isso, e você vê, início de jogo, nós já perdemos um jogador, o branco, está ainda ressentindo-se, e isso, mostra a imaturidade, da equipe, eu vinha chamando a atenção, e vinha conversando com o Chico, quando nós íamos para cá, que o Brasil, não tinha dúvida, que poderia ganhar a partida, era o favorito, mas nós não havíamos visto, ainda o Brasil, saindo, com uma derrota, tomando um gol, nós não sabíamos, como o Brasil ia suportar, não vão, e você vê, sem tomar um gol, nós já estamos agindo assim, se nós tivéssemos tomado um gol, nesse início, aí seriam piores as coisas, é hora de respirar fundo, e pesar aí as coisas, nós já passamos aí, dos cinco minutos, vamos a cinco e trinta, aí o Jesus ia falar, se eu disse, com ele não tem conversa, o chileno deu duro, ele meteu amarelo, o Romário foi lá, agrediu, ele meteu vermelho, e o Romário foi tão bobo, que nem deixou o chileno, dar um tapa nele, para tirar um do time deles também, ele correu, ele se fez de inocente, foi um anjo, o Romário foi um grande bobo, a parada dele foi com o Vinces, com o lateral direito, o jogo continua parado, o Branco está sentindo muito, a perna esquerda, e o Brasil tem dez jogadores, agora vai ter que se superar, todos eles, vão ter que marcar cada metro, cada espaço, o jogo toma uma característica, totalmente diferente, a falta favorece, a seleção brasileira, o jogo ficou parado, quatro minutos, o Dunga vai finalmente, para a cobrança, que besteira do Romário, o Brasil precisava, tanto do seu futebol, nesta partida, contra o Chile, aí o Bebeto, vai ter que brigar, sozinho lá na frente, e o Silas, vai ter que fazer, um papel de dois, aí o Dunga, deixando a cobrança, para o Branco, que ainda está sentindo, a perna esquerda, o Brasil, evidentemente, tenta quebrar o ritmo, depois de todos, esses problemas, aí Branco, tenta o lance, lá pela esquerda, vai para cima, na marcação, tenta jogar da linha de fundo, ainda ele, o Áfilo marcou, empurrando o Branco, não vai dar para o Branco não, pode pensar, em colocar o Jorginho, puxar o Mazinho, para a esquerda, que não vai dar para o Branco, ele já deu sinal, já saiu, a entrada foi maldosa, do Chireno, pegou o joelho, está caído, fora de campo o Branco, Jorginho está no aquecimento, o Brasil tem oito jogadores, a essa altura, isso é que é o pior, tem que segurar, esse momento do jogo, o Chile tem dois jogadores a mais, se fecha o time brasileiro, Valdo vai na marcação, tomou bonito, Bebeto partiu, lá vai o Valdo, lance individual, saiu do Ormenho, puxa a bola Valdo, toca para o meio, tentativa de Silas, estica a perna, não acha, vem Aravena, bota para frente, faz trabalhar Rubio, é sempre um drama, quando o Chile vem ao ataque, porque o Brasil tem dois a menos, Mauro Galvão, aí na marcação, em cima de Yannis, ele tenta o espaço, descola o cruzamento, está sobrando o jogador chileno em campo, Isis, novo cruzamento, Valdo segura para o time brasileiro, com categoria, recua para Taparel, 89, a Globo pega para valer, Caldo Maggi, o caldo nobre, da Galinha Azul, aí Taparel batendo para frente, nada do Jorginho, por enquanto, o Brasil continua com oito, então lá vem Chile, Ormenho, aí o Gonzalez, se aproveita o time, tirando para subir inteiro, Ormenho de novo, Jorginho já está na lateral de campo, pronto para entrar, Dunga, faz o corte, tocou para Silas, olhou o Bebeto, faz para ele mal feito, Bebeto vai em cima do Puebla, melhora a Puebla, aí o Astengo, neste jogo com o Gonzalez, o Brasil espera para cercar no campo, não tem jogadores para marcar lá na frente, outra vez o Valdo, brigando por ela, tem que entrar duro Valdo, tem que jogar firme, lá vai Dunga, isso, como vai o Dunga, aí é que o espírito do Dunga, tem que prevalecer nesse time, e vai entrar Jorginho, finalmente no time brasileiro, vai entrar no lugar de branco, já está fora há muito tempo, Jorginho vai lá para a direita, lá dele, o Mazinho, vem para a esquerda, enquanto eles fazem a troca, o Brasil destrutura um pouquinho a defesa, já vem chegando o Mazinho, a bola saiu, é tiro de meta para o Brasil, vamos nos aproximando dos 10 minutos, jogados, do romance de Jorge Amado, Tietan, a nova novela das 8, estreia amanhã, tiro Marcos, você que está junto aí, do Lazzarone, ele está muito nervoso, desesperado não? Está sim, Galvão, ele foi várias vezes junto ao campo, pediu calma aos jogadores, a fisionomia dele, realmente é de muita preocupação, não só dele, como de todo o banco de reservas do Brasil, é Romário, Romário, essa foi feia, aí o time brigando em campo, o Brasil com 10, fica com 9 aí em campo, tinha 9 jogadores, tinha 8 na marcação, já entrou o Jorginho, lá vem Chile de novo, tenta botar pressão no jogo o time chileno, Tunga chega por baixo, vai na bola, levanta a bola, levanta o Giannis, Pelé não gostou não, porque o jogador chileno estava cercado, estava de costa, não precisava Tunga fazer isso, aí vem bola na área brasileira, Rubio na cobrança, zagueiro a cego, foi para a área, Gonzalez também tem que tirar daí, Tafarel fechou nela, o Rizzi se desespera, porque ele fechou bem para tocar de cabeça, e deu um susto danado, marcou bobeira a defesa brasileira, olha o replay, Tafarel estava ali, para mim ainda tocou na bola, e o árbitro não viu, só que em vez de TV chilena botar a câmera lenta, botou a 3 mil por hora, parecia corrida de Fórmula 1, não deu para ver nada. O jogador branco saiu agora de mata chorando, e com marcas da violência do time chileno, o joelho esquerdo, roxo, e sente muitas dores do branco, realmente preocupa muito a comissão técnica, em relação ao próximo jogo contra a Venezuela. Estou preocupado com esse aí, Silas, o outro em casa com a Venezuela, e aqui a parada, vamos Brasil lá mais Silas, falta nele, ele foi tocado por baixo, o Atro disse que não, dá a lateral para o time chileno. Vamos chegando a 11 minutos e 30 neste primeiro tempo, tem tempo jogado, né? Tem tempo corrido, ficou parado por 4 minutos, na contusão de branco e na expulsão de Romário. Aí o Mazinho, já na lateral esquerda, brigando por ela. Aí o Riz, que foi atingido pelo Romário, inclusive abriu o superfílio. Ormenho, com o Riz, Dunga vai nele, ele abre o espaço, tira o cruzamento, Mauro Galvão mete a cabeça, Valdo toca, briga no lance com o Ormenho, melhor para Valdo, domina para o time brasileiro, tocou na frente para Bebeto, tenta partir com ela, faz um toque lindíssimo, Bebeto, em cima, do Pizarro, abertura para Jorginho, está parado, o jogo vem cartão vermelho. O árbitro paralisa, Ormenho corre em cima dele, corre em cima dele o Ormenho, foi esse Ormenho que atingiu o branco, vai ser expulso o Ormenho, ele quer agredir, resurgir a Palácio, esse é outro descontrolado, porque foi ele que deu entrada criminosa, em cima do branco, já tinha levado o cartão vermelho, perdeu o lance, com o Valdo, o Brasil partiu, ele tinha levado o cartão amarelo, o Brasil partiu, ele insistiu, está aí o Ormenho, jogador veterano, tem 31 anos, joga no Colo Colo, perde também a cabeça, quer partir para cima do ressurdo e a Palácio, não parece que eu esperava um jogo, catimbado, complicado, mas não esperava essa guerra, jogadores tão desesperados assim, os jogos de Brasil contra o Chile, sempre foram jogos muito calmos, o Chile é um país que tem grande simpatia pelo Brasil, isso tudo eu acho que se deve, a esse idiota, desse treinador da seleção chilena, o Arabena, que ficou infernizando os seus próprios jogadores, os jogadores brasileiros, a semana inteira, o mês inteiro, faz tempo que ele fala isso, é ele que criou esse clima todo. Então agora nos números estamos iguais, o Brasil perdeu o Romário pela besteira, está aí o Ormenho, olha lá, olha lá, como ele foi sem bola em cima do Val, depois que perdeu o lance, já tinha atingido o branco, já tinha levado o amarelo, só podia levar o vermelho, eu dizia antes do jogo, Jesus via Palácio, o api colombiano, foi escalado para esse jogo, porque ele não poupa cartões. outra vez, sem bola, foi, pegou, o Valdo, então o colombiano meteu ele para fora, Romário expulso no time brasileiro, Ormenho expulso no time chileno, 10 a 10, pelo menos essa desvantagem, recuperamos, lá vai o Brasil, agora é a hora do Brasil tocar a bola, jogar o seu futebol, aí o lançamento, Silas, Jorginho, puxa atrás para o Aldair, mais atrás, Mauro Galvão, toca a bola, acalma o jogo do time brasileiro, Dunga, mas não gosto muito dessa bola tocada aí não, Aldair, olha aí, já aperta a marcação em cima do time brasileiro, Valdo, e acaba ficando com o lateral para o Brasil, abraçando o Jorginho, depois muito tempo parado, volta ao time, volta tocando bem na bola, Silas no peito de Valdo, Jorginho vai partir lá pela direita, que é a especialidade dele, partiu Valdo, passamos dos 15, Bebeto pelo meio, Mazinho vai pela esquerda, ele prefira bater direto, braço fraco, o Rojas pegou no centro do gol, arrancou bonito o Valdo, mas a jogada era com o Mazinho pela esquerda, e confere que nós passamos então, dos 15 minutos, deste primeiro tempo, tumultuado, neste princípio de jogo, encardido, e o placar de 0 a 0, de Chile e Brasil em Santiago, Rubio dominando, Dunga aperta na marcação em cima dele, a bola de Poella, Silas fica à distância, o lançamento, pisando o Samorano, o Ricardo é quem marca, já falta o espaço, bateu para trás, escorrega o jogador brasileiro, Mazinho, Dunga domina, o passo para Silas, abriu o Bebeto, toca Bebeto, está espertíssimo, está bem no jogo, Bebeto, Silas, Mazinho, Dunga, aí o Valdo, mexe bola o time do Brasil, impõe sua categoria, lá vai Aldair, Silas, bota na frente, Jorginho, outra vez Aldair, estou começando a gostar, aí vem o Brasil, Aldair, tenta o lance, vai descolar o contra-ataque, time chinelo, isso é que é perigoso, é especialidade do Chile, Ricardo no combate, Zamorano, abre espaço, jogou para fora, 89, e a Globo pega para valer. Qualidade é a lei do mais forte, tubos e conexões Tigre. Então, nisso, 16 minutos, como é que você vê aí a postura tática dos times? Para o Brasil foi o maior prejuízo, a saída do Romário, do que para o Chile a saída do Romênio. O Brasil perdeu metade do seu ataque, que o Chile perdeu um pedacinho na defesa. Agora, o Brasil adiantou o Silas, para que o Silas, tentar fazer com que o Silas, faça companhia ao pé perto do ataque. E isso desguardece um pouco o nosso meio de campo. Aldair corta mal, a bola batida, o Taparel estava adiantado. Foi para fora, deu um suspeito, estava adiantado o Taparel. Ela é com toda a sua experiência. O melhor que ninguém para analisar, olha o replay aí, o Taparel estava adiantado, deu um suspeito essa. Você sente que alguns jogadores brasileiros estão, não vou dizer tremendo não, não gostam disso não. Estão sentindo a responsabilidade? Olha, o Ricardo está um pouco preocupado, e o Tunga, por aquela entrada que ele deu, sem necessidade, realmente me parece um pouco preocupado com o jogo. Mas, depois da jogada, eu falo. Lá vem Chile, vem mais Chile aí. Olha o cruzamento, o Taparel não sai, e ela passa, o Ebo abateu, na direita do Taparel. Está chegando com perigo o time chileno. A bola está viajando muito ali por cima da defesa brasileira, sem que apareça uma cabeça para tirá-la de lá. Continuando, Galvão. Mas, de toda maneira, batendo do princípio que o empate é bom para o Brasil, com a expulsão, agora, do jogador chileno, nós estamos em igualdade. Então, tem que ter cautela, agora, nos contra-ataques, como você chamou a atenção. O Brasil está se ajeitando em campo. Os contra-ataques podem ser perigosos, mas, esperamos que o Jorginho tenha condição de ir atacar, porque, duas vezes, o Jorginho teve condição de ir pela direita com o Silas. E pode ser o local para que a gente entre na defesa chileno. Aí, o Brasil tenta tocar pelo meio. Silas, parte com ela dominada. Vamos esperar isso, do talento do jogador brasileiro. Você, Bebeto. Tocou para trás, Valdo. Abertura para Mazinho. Bola enfiada na área, Astego mete a cabeça. Silas vem nela com o Pizarro. O melhor Pizarro. Jorginho. Está meio sem ritmo. Perdeu o domínio. O Chile tenta ligar o contra-ataque, Jorginho brinca por ela. Suas pernas do jogador chileno. Cometeu a pauta. Vamos chegando aos 19 minutos deste primeiro tempo. Jogo nervoso, jogo difícil. Uma verdadeira guerra neste princípio entre Brasil e Chile. Mazinho. Está em grande fase. Tocou para o Dunga, meio na pogueira. Saiu bem no Pizarro. Silas. Faz chegada a Jorginho. Por onde o Pelé pediu o jogo. Botou atrás para Silas. Dunga aparece pelo meio. Ele enfiou para Bebeto. Ajeitou. Olhou para o Silas. Deixou com ele. Olha o Jorginho. Arriscou. O Jorginho abria livre lá pela direita. 89. A Globo pega para valer. Caderneta da Caixa. Confiança. A gente deposita aqui. Em reposição de bola o time chileno, como determina também o regulamento em jogos oficiais, em Copa do Mundo, eliminatórias, é uma bola só. Não tem aquele negócio de bola atrás do gol. A bola sumiu ali. Olha só. O goleiro Rojas mergulhou no meio das plantas. Quando nós vamos passando dos 20 minutos em 0 a 0. Ele mergulhou no meio das plantas para pegar a bola. Tudo para fingir que está com pressa. Rojas bateu para frente. Vai subir mal no Galvão. Isso. Mete a cabeça nela. Jorginho. Tinha que dominar. Obeu o time chileno. O Brasil recupera. Valdo. Aí Mazinho. Tem Jorginho. Lá na direita não olhou. Partiu pela esquerda. Enfiou bem para o Valdo. Para cima dele, Valdo. Ele tentou o cruzamento. Jogou para Silas. Chegou. Puxou para Jorginho pela direita. O lance individual. Ele tentou a jogada em cima de Rubio. E acabou ficando apenas com o lateral para a seleção brasileira. Vamos nos aproximando dos 21. Tem espaço o Brasil para trabalhar, hein? Dunga. Mazinho livre na esquerda. A jogada é com ele. Pode até partir para cima na marcação. Tentar a lança de linha de fundo. Ainda Mazinho. Rolou para o meio. Silas tentou ajeitar para o Valdo. O time do Chile dá todo o espaço aí, ó. Lá vem Valdo. Pé direito. Bateu firme. Vai atrás dela quando o Bebeto chegava. Eles dão espaço ali na entrada da área. Aldair sobe, escola de cabeça. Toque de bola do jogador chileno. Tem pressa o Brasil. Bebeto recebe. Faz abertura para Mazinho. Olhou para trás. Fez o toque para Dunga. Ele chuta forte. Pé direito. Do ar. Deu. Ela passou ali. Esquerda do gol de Rojas. É isso que o Brasil tem que fazer. Só o Chile está levando perigo. Tem que mostrar para eles que eles não podem jogar com essa facilidade toda, não. Então, Aldair fez o corte e a lateral para a equipe do Chile. Eu acho que o Brasil já está, olha aí, passou mais perto que todas as do Chile. O Brasil já está melhor arrumado no campo do que o Chile. O meio-campo do Brasil chegou um pouquinho e isso está dando ajuda ao Bebeto. O Chile também não está insistindo muito naquela jogada de passes longos para o Yannis. Aí, Ricis. Esse que joga no futebol grego. Os onze titulares, sete chilenos jogam fora. Coincidência dos onze titulares do Brasil, sete brasileiros também jogam fora. Aí vai Silas, com ela dominada. Sabe das coisas do Silas. Jorginho está livre lá na direita. Aí Jorginho para cima na marcação. Tem Bebeto. Tentulance individual. Tocou para o Silas, ajeitou no peito para Bebeto. A bola foi curta. Jorginho chega, recupera, toca atrás para Dunga. Lá vem Brasil, chegando. Lá vai Dunga. Valdo. Mazinho está livre. Valdo faz a passagem para Mazinho. O rolo na frente para o próprio Valdo. Facilitou o corte do Gonzales. Ricis já perdeu. Brasil retoma, insiste no ataque. Daí Mazinho. Valdo vai passar. Abre o espaço. Cabe o cruzamento. Para Bebeto. Tu subiu de cabeça. Não tinha impedimento, não. Ele fechou por trás da defesa. Quase que chega no lance. O Rojas, os chilenos ficam reclamando. Do Otávio Sierra. Do Bandeira Vermelha, que está por lá. Não vai sair o time do Chile. 23 minutos. Lançamento do Aravena. Esse é o jeito que o Chile gosta. Giannis que é sempre perigoso. Olha só, já fez cruzamento. Mauro Galvão tira. Dunga, isso, ajeita. Capitão Ricardo. Giannis foi na maldade. Em cima do Ricardo, o juiz já sinalizou para o Giannis que viu. É espertíssimo esse hábito colombiano. Marzinho. Rolou para Dunga. Jorginho está livre na direita. Dunga ameaçou o passe e lançou errado. A sobra do Silas. De novo Dunga. É isso que ele queria. Outra vez lançou errado. 809. A Globo pega para valer. Tem futebol. Tem Brahma. Brahma é Brahma. Você sabe. Aí vem o time chileno. Bola para a Aravena. Tocou de cabeça. Isso, Mauro Galvão. Vamos, Dunga. Acerta essa. Partiu com ela. Silas. Entrada dura em cima do Silas e falta cometida. O Brasil tem a movimentação ali. Se aproximando do meio campo. Valdaí faz sinal. Fala com o juiz. Reclama de alguma coisa. Silas ajeita para a cobrança. Pede que o time se mexa. Demora demais. Tocou para Dunga. Puxou atrás para Ricardo. Tem Mazinho na esquerda. O Brasil toca a bola. Valdo. Mazinho. Os dois se atrapalharam. E o time joga diferente. Veja, mais vertical. Vai com mais velocidade. Alimentamento para a Yannis. Tem que se cuidar com isso. Sai, Taparel, que é sua. Aí o bonito Taparel para pegar. Mas outra vez o Yannis se dando bem aqui na esquerda. Jorginho. Está faltando o ritmo. E o jogo é o Jorginho. O Jorginho é um jogador tão brilhante. Mas esse tempo todo parado. Ele entrou num jogo igual, o jogo de 10 contra 10. E está faltando aquele pouquinho que ele sempre teve. Aí o Brasil tocando. É porque eu quero saber do Pelé. O jogador quando volta assim, depois de muito tempo, parado, de uma confusão. O que acontece? O músculo não obedece? O que é? Não, é o tempo de jogo mesmo. Às vezes é o toque com a bola. Olha o Dunga. Arriscando o lance individual. Partiu com a bola dominada. Perna esquerda jogou para fora. E aí, Pelé? É a falta de contato com a bola no jogo, não no treinamento. E você vê que o Jorginho, aparentemente, fisicamente, ele está bem. Porque ele está tentando, ele está tentando lidar. E eu chamava atenção e daquele lado ali está bom para o Brasil. Mas em compensação, aqui do lado direito também, com o Ianes, eles estão entrando com uma certa facilidade. E alguém tem que encostar mais no Aravena, Galvão? Porque ele está distribuindo toda a jogada. Então aí vem Chile de novo pela direita, que é por onde ele gosta. Em cima do Pato Ianes. Olha aí. Ele é habilidoso. Faz o cruzamento, o Mauro Galvão. Ela não chegou a Bebeto. Pizarro foi quem ficou com ela. Bebeto foi nela. E a falta? Era o que o Pizarro queria. Ele armou, ele foi caindo, caindo, caindo. E o Bebeto entrou na dele. Porque o que eles querem é isso. Falta para a cobrança do Aravena. Olha lá o replay, viu? Ele foi caindo antes do Bebeto chegar. É um lance perigoso contra o Brasil. Vamos chegando aos 27 minutos deste primeiro tempo. É um bom cobrador de faltas, o número 10, Jorge Aravena. E ele tem um índice, inclusive, importante. Em 23 jogos, o Aravena marcou 24 gols. Em todas as partinhas que ele disputou para a seleção chilena, Aravena deixou o golzinho. É a quinta falta brasileira contra a 4 do Chile. O jogo gozado. Não tem tantas faltas acima. As que pintaram duríssimas. Já tivemos duas expulsões. Osvalmar do Brasil e o Ormena do Chile. Aravena vai para a cobrança. Barreira brasileira. Com 4 jogadores. É pouco, hein? Aravena bateu. A farel confiante, viu ela passar à esquerda do seu gol. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. Caldo Maggi. O caldo nobre da galinha azul. Olha o replay aí por trás do gol para você acompanhar. O aparel estava nela, viu que ia para fora. Deixou que ela passasse. O Aravena ficou na saudade. Olha aí o taparel para a cobrança. Dunga. Tocou de cabeça. Para ninguém, Aravena foi quem bateu nela. Bizarro. Isso, Silas. Tomar uma aí é uma boa. Boa inversão de jogo para Rises. É por aqui que o Chile é perigoso. No apoio do Rises e na fuga do Yannes. Masinho tirou. Dunga. Prendeu-se, complicou, fica difícil, faz a proteção. Ainda Dunga, gira. Trabalhou para Aldair. Aí Mauro Galvão. Faz ótima abertura. Jorginho. Botou com Silas. Bebeto se mexe para fugir do impedimento. Enfriou a bandeira vermelha e ele estava impedido. Só espero que o Silas aguente. Aguente o jogo todo, essa dupla função que ele está exercendo. E que o Jorginho também aguente essa dupla função que ele está exercendo aí durante a partida. Aí o Rises. Aí o Marzinho. Dunga. O árbitro marcando a pauta em cima de Dunga. Aí partiu Aldair. Tenta botar a velocidade lá pela direita. Tenta o lance de linha de fundo. Ficou preso na marcação de Puebla. Girou Puebla. A galera gostou. Pizarro tocou para a Aravena. É aí que o Pelec é a marcação em cima dele. Para evitar que ele tenha liberdade para armar o jogo. Gonçalves. Recebe de novo. Olha o astengo mais para trás. Tocou lá na esquerda para a Puebla. O Brasil se concentrou na sua defesa e deixou o campo livre para o Puebla. Agora o Jorginho é quem sai no combate. Silas não quis tocar nela. Ela passou. O Marzinho chega. Tocada para trás da farel. Passamos dos 30 minutos. O Brasil tomou outro susto. Olha o replay. Como o Rubio toca. O Ricardo passou lotado. O Marzinho consertou. E o Mauro Galvão com tranquilidade fez o recuo. Peraí, eu não sei o que você acha. Eu não estou gostando do Ricardo ali não. É, eu chamei a atenção que eles estavam um pouco preocupados, um pouco nervosos no começo do jogo. Mas agora já melhorou. O Brasil se desarmou um pouquinho no meio campo. Nós estamos com o meio de campo desarrumado. E o Bebeto na frente, sem o apoio. Depois da jogada eu falo. Aí o time chileno, a bola virada para o meio. Depois que o Ricardo tropeçou. A sobra é brasileira. A Tunga partiu com ela. Tocou para a Valdo. O contra-ataque pode ser bom. Rizzi tocou errado para o Bebeto. Lá vem Chile de novo. Com o Yannes. Ricardo na cobertura. É sempre perigoso porque o Yannes é ligeiro. Tenta o espaço. Já achou. Já cruzou. Cruzou muito forte. O Ricardo não pode ficar sendo o marcador do Yannes. Não. Porque o Yannes dá um nó nas pernas do Ricardo. Mas o Yannes também não cruza uma certa. O Yannes não é o que ele está pensando. A jogada que está sendo feita aqui é pelos avanços do Mazinho. O Mazinho tem que avançar para ajudar o Bebeto no ataque e desguarnece a defesa. Aí Mauro Galvão. O líbero brasileiro. Vai tocando pelo meio. Lançamento para Bebeto. Redondinho. Fez a proteção. Olhou. Rolou de lado. Rolou bem. Valdo. Jorginho já passa. Enfiado é para ele. Bebeto corre na área. Ele tenta. Fica na parte das pernas de Puebla. Puebla volta com o Nascendo. Aí o time chileno se ajeita no seu campo de defesa. 31 e 40 em cifras de primeiro tempo. As expulsões de Romário e de Ormenho. E a contusão do branco. O tiro está por lá. Colhendo informações. Isis. O recuo para Gonçalves. Rojas. Sai do gol tocando. Joga com Puebla. O lançamento à frente. Para Rubio. O Brasil aperta na marcação. O Domínio é brasileiro. Valdo. Enfiou para Silas. Não tem com quem jogar. Pediu a falta. O atro não deu. Então tome contra o ataque chileno. Outra vez. Lá vem Yannes. Lá vem Ricardo na cobertura. Lá vai ele para cima do Ricardo. Acha o espaço. Ricardo deu duro nesse lance. Ficou pedindo o tiro de meta. Mas o bandeira. José Torres. Diz que o lance é do Chile. Vem bola. Na área brasileira. Vem bola na área brasileira. Lançou o Rubio. Tafalhão não foi. E o Aldaíro. Toque de cabeça. A Dunga falhou. E o Yannes. Fecha a Valdo. Toca para fora. Os chilenos ficam pedindo toque dos brasileiros. Os brasileiros pedindo toque dos chilenos. E o Palácio deu o toque do jogador chileno. O Yannes meteu a mão na bola ali. Tentando arrumar. Agora é incrível como a falta de dois jogadores no campo. Estraçalha dois esquemas de jogo. O jogo ficou chato. O jogo ficou sem a menor beleza. O jogo ficou sem uma jogada. Que deslumbre. Que encante. Aí vem o Chile. Dunga. Mais bonita jogada pelo meio. Insiste no lance. Faz bem a abertura na fibra. Na vontade para Mazinho. Entra o passe largo para ninguém. Pelé. Quando falta um jogador de cada lado. Sobra espaço. Teoricamente favorece. Quem tem intimidade com a bola. Não é isso? Então como é que tem que ser a coisa aí? Exatamente. Eu não complementei. Meu raciocínio foi que a jogada era de perigo. Eu deixei para você. Mas nós perdemos um pouco o meio de campo. Você vê que o nosso meio de campo não está se acertando. Está complicando um pouco para a gente. Nós não estamos saindo. Precisa ou o Silas ou o Valdo. Encostar mais na frente para o Bebeto. Senão o Bebeto não pode jogar. Porque o Chile não está saindo. Estão jogando com quatro ou três jogadores lá em cima do Bebeto. Aí o Brasil de novo. Você vê que o Bebeto teve que recuar. Silas não conseguiu o domínio. Mas o árbitro paralisou. Houve o toque do jogador chileno. Vamos com 34. E 30. É o primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Chile. Dez jogadores de cada lado. Doormeio expulso no Chile e Romário. Que besteira, hein, Romário? Em três minutos de jogo. Dunga vai arriscar do meio da praça. Partiu na perna direita. Preferiu tocar de lado. A bola chega para Jorginho. Tem espaço. O astengo sai nele. Ele faz o cruzamento. Ela bateu no astengo. E é escanteio para o Brasil mexer lá pela direita. É uma pena realmente que o Jorginho não esteja na sua forma. Porque ele é o que melhor cruza do futebol brasileiro, né? Com aquele espaço que tem ali. Passamos dos 35 minutos no 0 a 0 deste primeiro tempo. O Brasil tem movimentação lá pela direita. Pepeto, Aldair. Mais Ricardo, Silas e Jorginho na área. A bola vem para Aldair. Passou. Silas capricha. Silas! Pegou mal na bola. Jogou muito longe do gol do Rojas. 89. A Globo pega para valer. Diga não aos vazamentos. Use tubos e conexões Tigre. O mais forte. Aí o Rojas. Para a reposição de bola em jogo. No romance de Jorge Amado. Tieta. Nova novela das oito. Estreia amanhã. Está bem, Brasil. Valdo. Vai para cima do Puebla. Quando o tento recua, a bola bate no jogador chileno. É lateral. Para a seleção brasileira. Hoje muitas atrações do esporte espetacular. O Robson Caetano, olha só. Fez 19 e 7 numa das eliminatórias da Copa América. Récord mundial do Pietro Menea. Já dura aí mais de 10 anos. 19 e 72. Só que a condometragem foi manual. Então resta ver ainda. Fica a expectativa. Se vai ser homologado ou não. Você vai saber de tudo no esporte espetacular. Depois do Fantástico. Quer dizer, a cronometragem ao manual não permite, né? A homologação do que seria o record mundial do Robson Caetano. Ela mostrou que está em forma, né? Vamos, Dunga. Recua para o Tafarel. Dunga era mais fácil. Sai driblando aí. Bate para frente. Bebeto. Melhora o chileno, Pizarro. Bebeto recupera. Tenta o toque pelo meio. Mazinho. Entra a pinta no lugar onde não deve. Aí tem que jogar sério. Aravena. Solta a perna esquerda, né? Ali ela vai para fora. Eu acho que o gol desse jogo vai sair por uma falha de um time ou de outro. O jogo está muito desarrumado. O Brasil não encontrou jeito de jogar com 10. Não encontrou também o Chile um jeito de jogar com 10. O meio do campo do Brasil, como o Pelé falou, tem que encostar Barão Bebeto. E ao encostar se desguarnece aqui atrás. Vamos ver no segundo tempo se os treinadores arrumam. Aí vem Mazinho. Brasil vai à luta. Vamos junto com ele. Aí Silas. Faz o toque. Tenta a devolução. Mazinho dá até para girar o corpo para partir de frente para o gol. Aí o time do Chile sai jogando. Pizzis é quem vem buscar. Vamos nos aproximando dos 38 minutos. Pizarro. Dunga chegou com toda a vontade que a gente conhece em cima dele. Silas. Oravena foi espertíssimo. Deu um toque e deixou o Silas na saudade. O Giannis foi curtir. Uma lá de ponta esquerda. O Daís saiu na marcação. O Ebla dá o apoio. Tocou para Rubio. Girou bem. Dunga na marcação. Isso, Ricardo. Rompe. Sai com ela. O Chile aperta. Dunga bobeou na passagem da bola. Mauro Galvão. Foi com o braço. O jogador chileno. Mas o Brasil levou vantagem. E a bola chegou até Taparel. 89. E a Globo pega para valer. Caderneta da Caixa. Segurança sem limite. Olha lá o Jorginho. Trabalha bem pelo meio com o Dunga. Tem espaço. Pode partir. O Amorano vem atrás dele. Ninguém avisou o Dunga também. O Amorano saiu do campo de ataque do Chile para vir marcar o Dunga na intermediária. Lá vem o time do Chile de novo. Gonçalves. O zagueiro arrisca uma subida ao ataque. Vem cruzamento na área do Brasil. Aldair mal posicionado. Perdeu na subida de cabeça. Taparel pegou. Rapidinho. Ele liga mais à frente. Com o Valdo. Daí para a Sila. Só três brasileiros. Contra cinco chilenos. Agora aparece o Ricardo. Tenta puxar o time à frente. Se mexe o Bebeto. Lá vai o Ricardo. Na vontade. Valdo partiu lá pela direita. Ainda o Ricardo insiste no lance. Bate e rebate. Chile se ajeita. É o time chileno tocando. O lançamento bem feito para a Janis. O cruzamento na tentativa do Samorano. Jorginho parte atrás dela. Puebla escorregou. Passou lotado. Jorginho preferiu ficar com o lateral para a seleção do Brasil. Estamos nos aproximando dos 40 minutos neste primeiro tempo. Zero a zero Brasil e Chile. Ou a inversão para a Mazinho. Silas está pedindo. Recebe. Deve ter que aparecer aqui mais atrás. A bola não chega. Dunga. Marcação vem em cima dele. Ele gira para Mauro Galvão. Passamos dos 40. Zero a zero. O Brasil tem liberdade lá pela direita. Bola demorada. Agora chegou para Jorginho. Aldaira é quem faz a ultrapassagem. O Valdo recebe de novo. Daí para Silas. Mazinho chega livre na esquerda. O Brasil vai chegando. Está aí Mazinho. Bebeto se mexe. Arriscou. Pela esquerda. Darrojas pegou. Chegou livre, livre, livre o Mazinho. Pela, não está faltando um pouco de rapidez no toque não. Porque os jogadores aparecem, mas os outros demoram para passar. Exato. Agora é uma coisa que tem que levar atenção e chamar atenção do pessoal. O Brasil precisa. Ou é bom o empate. Falta quatro minutos para acabar. O time está bem agora. Está se acertando. Mas o Chile é perigoso quando ele vem pela direita. Porque o Ianes traz o Ricardo aqui na direita e complica. Pode ver. Toda jogada aqui sempre complica. É isso que nós temos que tomar cuidado. Olha aí. O Ianes puxando o Ricardo. Lá vem cruzamento. Aldaíno. Toque de cabeça. Aldaíno está perdendo todas no cruzamento ali na área. Todas elas. É o Zamorano. O Zamorano, a única qualidade dele é o cabeceiro. Até chegou a fazer um gol contra a Venezuela. Mas o Chile não assusta não, Galvão. O meu coração está batendo e muito. Está vencido a bater, pior, né? Mas está batendo mais do que deve. Lá vai Bebeto. Silas. Olha lá. Demorou. A bola para a direita. Onde fechava livre por aquele setor Mauro Galvão. O Silas não passou. Aí vem Brasil de novo. Mazinho. Agora ela vai chegar. Silas se mexe. Recebe. Deixou a bola escapulir. Perdeu a chance do lance individual. Para cima do Astego. E o Dunga chega para cometer a falta em cima do Astego. Tem pressa na cobrança do time do Chile. Vamos a 42 minutos. Ela está preocupada aqui que o Brasil administrai esse 0 a 0. Segundo ele, Pelé é vantagem para o Brasil. Final de primeiro tempo. Então é hora de administrar isso. Não pode dar uma sopa para o azar. Na pior das hipóteses, tem que sair empatando no primeiro tempo. E depois agora a Silas demorou de dar a bola para a direita. Estava o Galvão sozinho. Demorou para dar. Lá vem o Chile. O lançamento. Sobe bem, Jorginho. Dunga toca para Silas. Arredondou. Mauro Galvão. Para Silas. Não deu para ele. Gonçalves cabeceou. Mazinho estufou o peito. Valdo faz a jogada bonita. Consegue o domínio. Toca para Jorginho. Parte com o campo aberto lá pela esquerda. Só agora vai chegar Puebla. Tocou no meio para Silas. Na fogueira. Ele se vira. Está impedido o jogador chileno. 89. A Globo pega para valer. Tem futebol. Tem Brahma. Brahma é Brahma. Você sabe. É divertido. O jogador Yannes. Ele sabia que estava impedido. Ouviu o apito. Mesmo assim, finalizou. Ele podia até levar um cartão amarelo. Podia ter mostrado o amarelo. Ele até merecia. Se não, pelo que fez, pelos 40 cruzamentos errados que ele já executou aqui durante o jogo. Aí, Tafarel. 43 e 30. Daqui a pouco no intervalo, Fernando Manucci vai nos mostrar os melhores momentos. E Raul Plasma vai fazer a sua análise. Mostrar com as imagens deste primeiro tempo o posicionamento tático das duas equipes. Pepeto. O Brasil acredita. Vamos nessa. Vamos junto com o Brasil. Junto com o Marzinho pela esquerda. Ele vai para cima na marcação. Ninguém encosta. Só agora vai chegando o Dunga. Prefere o cruzamento. Toque Galdair para Bebeto. Gira o corpo. Bebeto bonito. Do Bebeto. Tocou a mão direita na bola. O Rojas. Que esperteza. O acervo leva as mãos à cabeça. Bebeto girou o corpo. Olha só. A bola parecia perdida. Ele girou. Deixou. Ficar a primeira vez. E soltou a bomba na perna esquerda. Não é a melhor dele, mas preciso no chute. E o Rojas fez uma grande defesa. Grande lance do Bebeto. Se a bola estivesse ali com quatro dedos mais para baixo, tinha entrado. Ele estourou com a bola muito no alto ainda. É difícil ali a cobrança. O escanteio. Fotógrafos. O Valdo ajeitando para a cobrança. O lançamento. A bola passa. Astengo meteu a cabeça. Vai, Mazinho. Pode perder. Essa aí, não. Tropeçou Mazinho antes de chegar na marcação do Yannis. Então, lá vem contra-ataque. Olha o Galvão. Ainda Yannis. Vai para cima dele. Faz a inversão. Bate muito forte na bola. Olha o Dair. Sai na cobertura. O jogador chileno se atrapa. Ele tocou. Passamos os 45 minutos nesse primeiro tempo de 0 a 0. Dunga. Valdo Batinela. Vamos, Bebeto. Tira daí, Bebeto. Acaba por lá. Depois de todas as confusões, os problemas, as infusões, os times vão se anunciar. O Brasil tem espaço para jogar. Deu para chegar. Deu para gostar do primeiro tempo. Tem espaço. O Brasil é melhor do que o Chile. É tão melhor que ele saiu da pior. Só dos jogadores que foram expulsos. E ainda assim, Thaís. A boa, a pau. Está até atacando com o maior perigo do Chile. A jogada pela direita, que o Pelé fala tanto. Essa do Yannis por aqui. O Yannis é muito ruim. A jogada é boa. O Yannis não é. Mauro Galvão. Ricardo. Ajeita no peito. O Tunga sai tocando a frente. Puxar a perna do jogador brasileiro. O juiz não deu. Sai, Ricardo. Sai da cobertura. Chega nela primeiro. Isso. Não deixa sair, não. Perfeito. Boteu para frente. Vamos, Valdo. Vamos, Valdo. Com vontade. Pode correr para não chegar, não. Aí, Aravena. Fez um bonito lance em cima do Silas. Ele sabe das coisas. Mauro Galvão corta. Valdo. Ótimo toque de Mauro Galvão para Silas. Olha o contra-ataque brasileiro. Pode ser agora. Três contra três. Abertura para Jorginho. Vamos nessa, Jorginho. Você tem futebol. Tocou outra vez para Silas. Bebeto se mexe. Lá vai Silas. Fica difícil. Fica preso. Tem que começar tudo outra vez. Começa outra vez com o Valdo. Mazinho vai passando. Tocou para ele. Bebeto. Para Valdo. Para Mazinho. É o futebol brasileiro tocando. Pelo meio. Concilas enfiou para Bebeto. Foi puxado. Pediu a falta. Chegou Mazinho. Chega brigando por ela. Recupera. Agora é demais. Puxou para trás. Aí o Result de Apalácio. Paralisa. Marca a falta. Foi puxado o jogador Mazinho. O Brasil tem aí a cobrança. Valdo vai ajeitar. Pode ser um bom momento para o Brasil no finalzinho desse primeiro tempo. 47 minutos. Estamos nos descontos. Aldair foi para a área. Ricardo também. A cobrança. Saiu roca. Antes dele. O Aldair fechou tocando a cabeça. A bola foi para fora. Os tiranos reclamam do Jesus de Apalácio. Olha aí a cobrança. Você vai ver como o Aldair vai fechar lá. Já correu por trás do Astego. Olha. Os tiranos estão reclamando. Ele tocou a cabeça na bola. O Rojas tocou a mão na bola. É escanteio. Cobrado. Jorginho. Silas capricha. Pé direito. Está para bater. Saiu o time chileno na velocidade. Dunga dá duro. Saiu o Yannes. Vai para o chão o Mazinho. Se estica. A bola vai para fora. 48. Estamos nos descontos de Rui. Nos dias palácio. O jogo ficou paralisado em 4 minutos. Ele tem direito a dar mais um minuto de desconto. Dunga chega rachando. Dá de bico. Vale Copa do Mundo. Lateral do Chile. Consegue receber o Rubio. Isso é perigoso. Girou o corpo. Grande lance. Outra pita ainda. Rubio. A sorte é que ele não chutou. A hora que clareou tudo ali. na frente dele, Pelé. Sorte que ele não chutou. Quis dar o drible a mais. Porque ficou com um gol à sua frente. É, ele escorregou. Mas foi uma linda jogada. Graças a Deus que não saiu. O Chico estava chamando a atenção que a jogada pela direita aqui é boa. Mas o Yannes é ruim. Ainda bem, não é? Ainda bem que é assim. Acho até que ele vai piorar no segundo tempo. Olha só o replay. Mas também a defesa brasileira não pode deixar o... O Rubio tricotar daquele jeito ali dentro. Baldo. Abertura para Jorginho. 49. Já temos uns 4 minutos. Mas isso pode dar um tempinho para esse ataque, né? Jorginho. Baldo. Botou na frente e é falta. Puxaram a perna do Baldo. Em cartão. Cartão amarelo para o Aravena. São dois descontos que pegam a mão. Então, o desconto do Romar e o desconto do Ordonhas, né? Do Ormenho. Do Ormenho, é. Ele tem direito a mais dois minutos. Mas vamos dar isso para ele. Lá vem o Brasil. Silas. Ajeita, tenta a penetração. Ela escapuliu a frente do Bebeto. Silas está começando a prender muito ali na entrada da área. Bebeto briga por ela. O atro paralisa porque deu falta de Bebeto em cima do jogador chileno. 49 e 45. Pelé, o que você faria para o segundo tempo para a seleção brasileira? Botava o Careca, não? Era uma boa opção. Careca rápido com o jogo da maneira que está. Nós estamos sem ninguém com o Bebeto. Poderia ser uma opção. Mas o nosso problema não é muito na frente. O nosso problema é o meio de campo. A gente não acertou o meio de campo ainda. Eu acho que tem que acertar. É o meio de campo. E o Mazinho, ele está sem marcação. Por isso que está complicando um pouco aqui na direita. Olha o Aldaí que sai jogando. Olha que não devia. Taparel. Está fora do gol. O Dunga vai lá. Fecha Taparel. É falta do Dunga. Ele chegou para paralisar a jogada. Passamos os 50. O Taparel estava fora do gol. Pois é, Aldaí. Quer tocar. Quer sair driblando na frente da área. A história já ensinou ao futebol brasileiro que não se toca a bola de ladinho na frente da área. Um dia foi tocada no jogo contra a Itália. Em 82. Lá. Em Barcelona. E o Paulo Rocha entrou com ela, olha. Até agora sozinho na frente do gol brasileiro. Foi com o Terezo, né? É, porque eu não queria falar. Passou já. Mas é coisa do futebol. Agora precisamos tomar cuidado porque é uma falta perigosa. Aí Aravena para a cobrança. Barreira brasileira. Partiu da perna esquerda. Bateu Taparel. O Aravena Dali vai dar até 40. O Taparel pega todas. Até, assim, uma meia lua por aí. Eu vou receber respeito ao Aravena. O Aravena Dali não vai fazer nunca. Aí o replay. Mas olha como Aravena bate bem na bola. Partiu na perna esquerda. Ela tomou o efeito. O Taparel estava lá. Em cima. 51 e 30. Passa errado. O Brasil se atrapalha nesse final de primeiro tempo. Já estou torcendo para o juiz terminar logo. Foi na bola. Está certo. Silas. Bolou de lado. Valdo. Encara a marcação do Pizarro. Aí para cima também de Puebla. Joga nas pernas do Jorginho. Perdeu o Jorginho. Silas domina. Dunga está pedindo. Tocou atrás para o Aldaí. Aí para Ricardo. O capitão brasileiro chegou. O Brasil toca a bola no ataque. Aí pode tocar à vontade. Aí Ricardo. Para Mazinho. O Bebeto se mexe. Enfiou para o Silas. Enfiou bem para Mazinho. Vai tocando na saída do goleiro. Era marcado o impedimento do jogador brasileiro. Quando ele fechava pela esquerda. Aí o braço erguido. Do Jesus Dias Palácio. Que determina a cobrança. Em dois lances. 52 e 24. Ele já deu 7 minutos e 30. Na minha conta nós tínhamos 6 e 30. Mas é jogo. O ápito colombiano. Aí vem Chile. A bola lançada. Toca na cabeça de Dunga. O domínio é de Rizes. Girou para o meio. Silas. Valdo. De novo Silas. Outra vez Valdo. Faz o toque para o lado errado. Ali é que não pode ter esse joguinho muito bonitinho não. Ali é zona de decidir. Rizes. Dunga vem na marcação. Mazinho. Mal posicionado. A bola passou por ele. Ricardo sai na cobertura. Rúbio. Foi esse que agora a pouco tricotou na área brasileira. Cruzamento. Mauro Galvão mete a cabeça e tira. Vamos Bebeto. Vamos atrás dela. Chega Bebeto. Faz o toque esperto. Limpa o lance. Quando ele faz o toque de lado. Sinaliza Jesus Dias Palácio. E termina o final do primeiro tempo. Foram 53 minutos mais 22 segundos. Zero para o Brasil. Zero para o Chile. Depois das expulsões de Romário e Ormenho. Daqui a pouco. Fernando Baduti e Raul Blasman. Oi. O Raul fez a sua análise. Eles mostrou aí o desenho tático da partida. Nem Chile e nem Brasil. Os técnicos. Sebastião Lazzarone de um lado. Orlando Aravena do outro. Ele está tendo muito trabalho realmente para reestruturar os times. Porque jogadores importantes foram expulsos. O Romário. Acabou deixando o Bebeto isolado. Mudou tudo. Nesse esquema de cinco no meio campo. E dois apenas na frente. Porque eu sou o Bebeto. E o jogador. Ormenho. Que era o homem de organização. De ligação. Nós vamos aqui com o Pelé. Com o Chico Anísio. Enquanto o time do Chile. Vai voltando. O Chico dizia. Que. Os times não se acharam. Não é Chico. Como que você. Ouça o Lazzarone. O que você pediria a seleção brasileira para ela se achar. Principalmente nesse meio campo. Bom. A seleção brasileira para se achar. Ela tem primeiro que organizar o meio de campo. Que com a subida do Silas. Acho até que por decisão própria. Para ajudar o Bebeto. Se desarrumou. O Dunga ficou meio doido. O Dunga ficou sem saber. Porque ele perdeu o apoio do Silas e do Valde. Ele ficou meio. Sem saber o que fazer ali no meio do campo. Ele jogou muito mais com a garra. Do que com a categoria. Eu acho que aí é o seguinte. Aí são os jogadores chilenos. Chilenos. Se preparando para retornar a campo. Eu acho que se quer ganhar o jogo. Tem que tirar o Silas e botar o Careca. E se quer garantir o jogo. Espera um pouquinho. Daqui a pouco tira o Dunga. Que vai estar estafado. E bota o Alemão. Aí é se apirando o Chifanejo. Vem com o Pelé. No momento exato em que o Brasil retorna a campo. A TV chilena mostra. Evidentemente o retorno do time chileno. Aí estão os jogadores chilenos. O Brasil já voltou a campo pelo outro lado. Eu vejo os jogadores brasileiros. Não vejo alteração. Pelé com toda a sua experiência. O atleta do século. O maior jogador do mundo. Indiscutivelmente. Pelé é uma festa aqui na cidade de Santiago. Desde que chegou ontem. Jornais. Torcedor. Todo mundo alucinado com a presença do Pelé. E ele nos traz toda a sua experiência. Um jogo desse, Pelé. É um jogo... É uma guerra. É um jogo meio que de vida ou morte. Como é que o jogador tem que se colocar em campo? O que ele tem que pensar para 45 minutos agora? Qual é basicamente? No caso do Brasil, é raça, é vontade acima da técnica, da tática? É frieza? Como é que é? Bom, antes de mais nada, a vontade, né? A raça. A raça. Principalmente nesse início de segundo tempo, que vai ser igual ao início do primeiro tempo. Eles vão vir para cima. Então, eu acharia que o Mazinho devia guardencer-se mais um pouco em sua posição, para não dar tanto espaço de um homem cair nas costas dele. Porque o Mazinho ficou num espaço perdido. Ele nem foi e nem voltou. Ficou num espaço perdido na intermediária. E por isso que está dando aquela oportunidade do Chile entrar nas costas dele pela direita. E a outra coisa que nós estamos vendo, o Silas e o Valdo, eles não estão nem encostando no Bebeto e nem ajudando aqui o Dunga no meio de campo. E o Dunga ficou meio perdido. O Dunga estava no passe, não estava muito bem. Então, eu acho que deveria conservar-se agora, nesse início do jogo, guardando a posição Jorginho, guardando a posição Mazinho e trazer o Dunga mais atrás. Eu acho que é isso que nós vamos fazer, para não sermos pegos de surpresa, principalmente no começo do segundo tempo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Pelé, em relação ao posicionamento do Lazzarone. Ele acabou tendo que lançar a mão do Jorginho. Ele colocou o Jorginho no banco, sem o Jorginho, está nas condições, o Jorginho sem jogo, muito tempo parado, acontecendo a série. O Josimar estava aí na ponta dos cascos. Talvez não tenha sido uma decisão precipitada, já que teve que entrar o Josimar inteiro nesse jogo, não podia estar melhor? É, é uma decisão que, infelizmente, você não pode prever, não é? Nós nunca poderíamos prever que, aos três minutos do jogo, o Romário, o homem que nós estávamos esperando para uma decisão, o homem de gol, fosse sem expulso. Então, fica difícil, mas realmente, se o Jorginho entrou, é porque já devia estar bem. Ele devia estar bem fisicamente, devia ter demonstrado isso nos treinos, talvez não 100% por falta de jogo, por falta de toque com a bola. Eu quero fazer uma defesa aqui do Jorginho e do Mazinho, porque o Lazzarone diz aos dois o seguinte, já taquem sem a menor preocupação do que vai acontecer às costas de vocês. Isso é uma coisa que o Lazzarone ensinou para eles. Mas eu acho que, num jogo como esse de hoje, é preciso mudar essa opinião. Vamos ao jogo em seu segundo tempo. A torcida chilena volta agitadíssima. Agita bandeiras, grita, pequena torcida brasileira presente também tenta incentivar. Rola a bola, vamos para 45 minutos. Vamos esperar que só de futebol. Aí o Brasil tenta se segurar na defesa. Silas. Está morando, fechou em cima dele. Pizarro. Vantagem brasileira, Silas rompeu bem. Bebeto corre pela direita. Ainda Silas, Bebeto se mete pelo meio e tenta um lance individual e perde. Aí o Pizarro. Também volta com os mesmos jogadores do time do Chile. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Ainda não atingimos a marca de um minuto. O Brasil recupera mais uma. Dunga para Bebeto. Gonçalves deu duro nele. Silas briga por ela, teve mais vontade Aravena. Aí a briga de posse de bola ali no meio campo. Silas tenta para Mazinho. Rises foi mais esperto. Valdo dá duro, recupera para o Brasil. Cisca de um lado para o outro. Sai tocando bem para Mazinho. O Silas orienta, pede para que ele passe ao Dunga. Ele prende, toca para o próprio Silas. Aí Mazinho. Vem tocando o bolo Brasil. Começa a anoitecer na cidade de Santiago do Chile. Lá vem Brasil com o Silas. Arrisco o lance. Isso, Silas. Sozinho vai que dá. Bateu, bateu. Dando o gol de Rojas. Ele pede desculpas ao Bebeto por ter tentado decidir sozinho. Mas tem que chutar. Aí o Chile. Vai tocando. A torcida chilena tenta incentivar. Um coro aí de pelo menos 65 mil pessoas. 60 mil pessoas tentando empurrar o time chileno. Rubio. Vem no corte o time brasileiro. Bebeto se mexe pelo meio. Valdo adiantou demais, mas brigou bonito por ela. Chegou Gonçalves. Briga ainda a Valdo. A sobra de Rubio. Vem Dunga. Não achou nem bola nem as pernas do Rubio. Partiu lá pela direita o chileno. Dunga briga. Vai nas pernas agora do jogador. Vai tomar caravena. E o cartão amarelo do Dunga. Olha só. O São Brasileiro sofreu um forte traumatismo no esquerdo. Ele tem um grande hematoma, mas não chegou a afetar a estrutura, os ligamentos do jogador. Aí, portanto, a informação do Tartino Marques. Que conversou com o Dr. Paulo Pompeu. A entrada do Dunga que foi dura. Em cima do Rubio. Tomou o cartão amarelo do jogador brasileiro. O pior de tudo isso é que vem bola na área do Brasil. Foi a quarta falta do Dunga nesta partida. E por ela ele recebeu o cartão amarelo. São cinco jogadores chilenos. Entre eles, o zagueiro Assengo. Também o zagueiro Gonçalves. Aravena. Vai bater direto. Partiu. Bateu. Safareu. Cai firme para fazer a defesa. Para o Bahia, é quem recebe. Porque a marcação é o time chileno. Masinho partiu lá pela esquerda. Por lá seria o lançamento. Preferiu o Valdo. Agora para Masinho. Posição legal. Vem perto na área. Ele tenta o espaço de cruzamento. Fica difícil. Tenta a linha de fundo. Ainda Masinho partiu para a linha de fundo. Bateu um fraquinho na bola. Troca ficou com ela. Olha a pressa do time chileno. Vai que é sua, Ricardo. Dunga melhor que Elianes. Vai na velocidade. Dunga. Tocou na bola. Aí Elianes. Ricardo dá o combate. O Brasil rouba mais uma. O Ricardo foi bem no lance. Lá vem Brasil. Saiu Masinho. Ele que não for nem voltar para buscar a marcação, não. Parte mal feito do Valdo. Rubio. Parte o Gonzalez. Puxa o Chile à frente. No bate e rebate. Ele levou vantagem. Altair vai na bola. Vai firme na bola. Foi colocando a bola certinho. O jogador estivendo que trombou com ele depois. Tira os Bebetos. Bebetos Silas. Bota na frente. Falta nele. Então o segundo tempo. Um jogo dramático de Brasil e Chile. Importantíssimo para uma vaga para a Copa do Mundo de 1990. Jorginho. Atrás da Aldair. Olha o Aldair. De novo ali na mesma posição. Inseguro no lance. Dunga. Mazinho. Cinta bonita em cima de Rizzi. Entrou a abertura para Bebeto. Partiu o chileno. Tocou a mão na bola. Rizzi em cima do lance. Silas. Tocou errado. Erra também o chileno. Mauro Galvão. Dunga. O Brasil tenta botar pressão. Tenta viver no ataque. Bebeto se mexe. A bola não chega até ele, Gonçalo. Cartão amarelo para Rubio. Ele entrou com o pé à sola da chuteira no peito do jogador brasileiro, Valdo. Olha o replay. Quer ver? Quando ele ajeitou, olha lá. Depois perde isso. Pelé. Isso é maldade? Ou pode acontecer? Pegar assim sem querer? É difícil, né? Essa pareceu que ele vinha na bola. Vem duro, mas vinha na bola. O Valdo tocou a bola. Agora, depois que dá o pontapé, o Dunga é a coisa mais chata que tem. Porque o cara já está arrebentado. Não sei se é bem para o Dunga. Tudo bem. Agora de frente para ele. Puxar a perna do Bebeto. O Junzão deu a pauta. Pela primeira vez o Bebeto partiu com a dominada de frente para a marcação chilena. O Brasil vai insistir mesmo com o jogador a menos. Aí Dunga. Arrisca. Centro lance individual. Fica muito difícil. Ele estroma com o Gonzalez. O Bebeto participa do lance, mas acaba perdendo. Se agente o time chileno. Puebla. Vai bem na bola. Tenta devolução para a Bebeto. Joga na fogueira para o Bebeto. Jorginho. Briga. Dunga. Também fica pelo caminho. Pizarro parte com ela. Faz abertura. Jogada de Rubio. Aí enfiada de bola por cima de Aldair. Aldair vai ali na marcação. Toca na bola. A sobra ainda é chilena. Braianes. Marcado pelo Maginho. Ele acha espaço. Bateu na frente pelo lado de fora. Girou o corpo o Yannes. Em cima do Maginho. Jogou na rede. Vai pelo lado de fora. Valdo vai voltando. Esse é o replay do lance aí. Olha lá. Como o Yannes acha espaço. Quando bate o Safarel. Cainela preocupado junto à traga esquerda. Ela vai na frente pelo lado de fora. O técnico Sebastião Lazzarone. Para a solicição do Bebeto. O técnico Sebastião Lazzarone vai mudar. O contravante cara é que ele está no aquecimento. Sua bola. Com o Puebla. Ergueu demais a perna do Puebla. De lado. Mazinho. Fila. Recebe. Marcado pelo Pizarro. Tocou bem para Mazinho. Lindo lança. Em cima de acervo. Olha o Brasil. Não chega para Bebeto. Gol. Gol. Não faz mal se eles se complicaram e jogaram para dentro. E jogaram contra o patrimônio. O gol é brasileiro em Santiago. Veja no replay. Ao 10 e 30. Mazinho tem sido o lance. Saiu Rousas. Não chegou. Puebla. Se enrola todo. Atengo. Chupou em cima do Gonzales. Um para o Brasil. Um para o Brasil. Zero para a Lufine. Tinha tudo para chegar. O Brasil no cruzamento do Mazinho para o Bebeto. Bateram cabeços filenos. Brasil. Brasil. Para você correr de novo. Olha o Mazinho. Que beleza. O Bebeto cortou. Acego chuta no Gonzales. No gol contra de Gonzales. O Brasil parte à frente. Tem que ter calma agora. Tem que controlar o jogo. Porque a vantagem é do Brasil. E agora já não sei se é hora de entrar o Careca. Aí tínhamos que administrar essa vantagem. Talvez já fosse o negócio de entrar o alemão. Vamos ver o que o Lazaroni faz. Aí o Chile. Já parte com tudo. Tentando dar o troco. Momento psicológico é importante. Mazinho. Ganes em cima dele. Mazinho marca. Tira o cruzamento. Joga para fora. O Atro dá o escanteio. Escuta os jogadores chilenos. Um grande ataque do Brasil. Porque foi um ataque bonito. Ela é fala depois. Aí da cobrança do escanteio. Foi um ataque bonito do Brasil. Reembola na área brasileira. São cinco chilenos por lá. Todo o time do Brasil. Exceção do Bebeto. Está na entrada da área. Daqui a pouco vai entrar o Mazai. Mais um atacante. O Aravena vai colocar. Esse momento do jogo é importante. Sabe bem, Ricardo. Mete a cabeça na bola para tirar da área. Toma a bola. Tem que partir no contra-ataque. Fila. Pode partir no lance individual. Deixou pisar na saudade. Botou na frente. Partiu com vontade. A marcação vai em cima dele. Ele tenta o lance linha de fundo. Faz o domínio. Puxou para Bebeto. Ajeitou na perna direita. O Brasil vem chegando. Vem cercando o time chileno. Mazinho está logo ali. Recebeu. Tem Jorginho na direita. Chega bonito o time brasileiro. Bebeto na área. Jorginho tocou errado na tentativa de jogar com o Mazinho. Aí o Mazai no primeiro lance. Ele vai botar velocidade nesse jogo, hein? Jorginho. Óptima recuperação de Jorginho. Saiu o próprio Jorginho. Aí pisou na bola. Se complicou. Está morando. Botou na frente. Sai que é sua, Taparé. Oitenta e nove. E a Globo pega para ele. Última bola na direita. Para Jorginho. Cabe o cruzamento. Escorregou de novo o Jorginho. Segurou a bola para não perder o lance. Está completamente fora de forma. Completamente fora de ritmo, Jorginho. Essa lenda. Que sentido que ele deu. Aí vem Bebeto. Depois de um grande lance de Valdo. Faz a pinta trombada. É falta. É lance para o Brasil. Passamos os 15 minutos deste segundo tempo. Um para o Brasil. Zero para o Chile. E mais nas eliminatórias. O Luchia levado falta nenhuma no jogo para a Beleza. Ele está liso. Não dá nem tempo. Dunga partiu. Pé direito. Acreditou. Bateu. Bateu. Fraquinho. Bebeto estava lá. O Rojas pegou. Para Jorginho. De primeira. Para a fila. Ajeita na coxa direita. Parte o Jorginho. Fila se prendeu. Bebeto lá no meio sozinho. Vai aparecer o Dunga. Aparece o Dunga. Tem Mazinho livre na esquerda. Isso. Para o Mazinho. Estamos chegando bonito. Vai Mazinho. Para cima do Acego. Para Bebeto. Recebeu. Bateu. Não vale. Não vale. Não vale. Era marcada o impedimento de Bebeto. É ele estava. Foi uma bela jogada do Mazinho de novo. O Mazinho está sendo alto para um muito bom pela esquerda. Mas a grande jogada foi do Brasil desde lá de trás. Um pouco amedrontada a jogada lá atrás. Mas quando saiu tocando, saiu bonito até o gol. Lateral para o Chile. Aí a repetição. Não tem visto que o Bebeto realmente estava impedido. Ele entrou um passo antes. Trabalha bem para Mazinho. Tem Bebeto. Puxou atrás para Dunga. A jogada é na direita. Isso. Lançamento para Jorginho. Ele se esforça para evitar a saída. Briga por ela. Recupera para o Brasil. Fila as duas. Aí tirou o Odair. Foi na bola o Odair. Certo. Tomou dele. Gira o corpo. Sai com ela dominada. Pisa na bola. Dunga. Esse passo no meio que é o horror da minha vida. Saiu o Valdo. Saco. Abertura para a batalha. Ele é perigoso aqui pela esquerda. Madura marcação brasileira em cima dele com o Jorginho. Terro três batelos na área. Giannis ajeitou com cuidado. Vai para a cobrança. Safarel ligado ali no gol. Sai a cobrança. Bola o saque de cabeça brasileiro. Aí o Brasil pelo meio, mas acabou consertando. Olha o contra-ataque. São quatro brasileiros contra três chilenos. Estou levando o pé nesse lance. São 20 minutos. Lá vem o Brasil. Passou o Bebeto. A jogada é com ele. Pé no esquerdo. Bateu sem ângulo. Silas fechava livre do outro lado. Oitenta e nove. A Globo pega para o gol dele. Toma da frente. Toma da bola. Gira o corpo. Vai para o chão. Leva a vantagem. Recebe a pauta. Isso é bom. Está lá em cima para marcar. O que eu acho impressionante é como o Ricardo joga sem fazer pauta. O jogador chileno Puebla. O Silas vem junto com ele. Vai tomar cartão. Amarelo para o Silas. Chegou pisando em cima do jogador chileno. O Brasil tem o domínio. Não adianta correr muito com a bola, não. A enfiada para Aldaí. Ele parte na velocidade. Vai chegar rasgando no lance junto com o chileno. Foi desequilibrado Aldaí. Não que houve a falta, não. É que ele chegou na posição. Ali é difícil, né, Pelé? Você chega na bola, mas não tem como tocar e partir atrás. Pela direita com o Jardinho. Aí tem que ter calma. Já se arrumou a defesa chilena. Zunga. Toca a bola o Brasil. Aparece e recebe o Valdo. Olhou o Mazinho lá pela esquerda. Ninguém marca, ele vai pelo meio. Enfiou para Mazinha marcar do impedimento. 89. A Globo pega para valer. Mazinho. Ricardo. Zunga. Bota para frente, Aldaí. Isso. Silas. Para Jardinho. Parte Jardinho. Bebeto no meio. Tocou atrás para as vilas e enfiou para Bebeto. Acabou errado. Acabou dando de graça na mão do goleiro Pouco. O goleiro, vamos Bebeto. Vai, Zatinho. Zatinho tem que esperar um pouquinho, Bebeto. Ele bateu em cima do Rojas. Era o gol todo brasileiro. No lance, ele abriu certo. Faltava o momento exato. Ele deu toque antes da hora. Rojas fez uma grande defesa. E o filho vai tentar dar o troco. Risse. Quarte brasileira em escanteio. Eu vi o gol, Pelé. Todos nós vivos, né, Galvão? Até doeu o coração. Mas o Bebeto ganhou na rata. Porque a bola não era dele. Era do Bebeto. Você viu que ele levou vantagem. Já percou o Bebeto. Biflou bem o goleiro. E na hora do toque, foi demorado. Fila. Bizarro. Recupera para o time chileno. 25 minutos no segundo tempo. Lá vem Chile. Vem com o Puebla. Bota a velocidade no lance. O Brasil tenta o corte por baixo. A sobra é do Açai. Outra vez o corte brasileiro. Fila. Tanta fé nesse time agora no contra-ataque. Lá vem Brasil de novo. Fila se atrapalhou, perdeu. Então sobrou para o Chile. Aravena. Ele arriscou. Vamos à esquerda do Globo Taparão. Diga, Chico. Aquele gol que o Bebeto não fez ali. É raro ele perder. Ele é o jogador que melhor desliga com a jogada sozinho contra o goleiro. Mas eu acho que ele veio e chegou cansado. Porque eu tenho a disputa com o Bec lá. Ele teve que dar aquele pique todo. Ele chegou cansado para dar o despeço maravilhoso que nós esperávamos. Vamos nos aproximando dos 26 minutos. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Aí a repetição do lance na tentativa do Aravena. Bebeto briga por ela. Só para a chilena. Aí tem que ter marcação. Não pode deixar o Chile partir livre aí não. Fila. Aldaí. Jogou na frente. Para Bebeto. Senta o lance bonito. A marcação. Fechou em cima dele. Aravena vai para a cobrança. São cinco chilenos por lá. Sempre Aspeno e sempre Gonzales. Partiu Aravena. Tem que subir alguém do Brasil. Toque de cabeça do time do Chile. Ah, Aldaí. Pizarro. O Chile não chupou. Ela bateu no outro chilenos para não entrar. Olha o refreio do lance. No bate e rebate. Aí o Taparel está com ela dominada. Chutaram o Taparel. Chutaram o bolo. Empurraram todo mundo. O Francisco de Arpalácio. Astro firme. Estava ali em cima do lance. E o Taparel foi atingido realmente. Olha aí. Quer ver? Aí que eu estou dizendo. O Chile não chutou em cima do outro. Preça atenção. A precisão do hábito no lance ali. Ele vai na atraso. Olha o hábito na atraso. Olha a precisão. Empurra o hábito. Olha lá. Quer ver? Na atraso. Dão um empurrão nele. Olha lá. Tem que segurar a cana. Olha a precisão desse hábito. É porque esse jogo chegou ao final. Não é, Jalvão? Impressionante o hábito. Sobra a bola. Yannis. Ela sai. Antes do cruzamento. Ela sai. Enrola na área do Brasil de novo. Aí o Fila. Sempre os cinco chilenos por lá. Sempre os zagueiros da Sengu e Gonzales. O Brasil se fecha com todos os menos bebê. Olha o toque. A bola vai e passa. A Sengu mete a cabeça. Ela vai pra fora. É só tiro de meta. Oito e nove. A Globo pega pra valer. Yannis tenta o cruzamento. O Brasil briga por ela. Sobra a chilena. Ricardo tira de qualquer maneira. Joga pra frente. O Dunga vai atrás. O canção do Pelé. Cusa a vivência como jogador. Nesta altura é melhor pra gente. Você colocar um alemão descansado no lugar do Dunga. Ou será que o jogo, assim como está uma guerra, dá esse aguerrimento ao jogador. O que entra não consegue de imediato pegar esse ritmo. E pode até prejudicar. Depois do Pelé fala. A experiência dele, a imensa experiência. Olha o Chile taparou, bateu roupa quando podia também. Tá bom demais. Uma coisa, um acontecimento. Foi obrigatória a entrada dele. Você viu que ele estava fora do jogo. Ele não estava dentro do tempo do jogo. É muito arriscado botar um jogador nessas condições. Agora, é evidente que pra segurar o resultado, se você ver que o jogador não esteja bem fisicamente, como nós estamos usando o Dunga, o jogador está muito bem. Mas a gente está saindo confundido aí pra entrada do André Cruz. E era o melhor jogador. Nesse segundo tempo ia chamar a atenção do Mazinho. Não por causa da jogada do jogo, mas estava saindo bem, estava saindo de trás. Bem, apoiando bem. E infelizmente foi dando o Mazinho, porque tem um bolo e granado. Agora o Dunga, como o Chico vinha chamando a atenção, é o que aparentemente está mais cansado no jogo. O Dunga não pode abdicar do contra-ataque não, porque se ele não faz o contra-ataque, se ele não dá susto no Chile, sobe todo mundo, pressiona. O Dunga cansado, se enrola, vai lá, faz a falta e vem com o foco pra cima do Brasil. Ele fica ali com o Chico com o Rio, na posição. Mostra que está fatigado, ele está cansado. Olha lá, o Suá, 35 no segundo tempo, 1x0 no Brasil. A Eravena para a cobrança. São 5, 6 chilenos aguardando para cabecear. São só 5 brasileiros na marcação, porque ficaram 3 na barreira. A Eravena ameaça bater direto, partiu, bateu por baixo, no bate-rebate, bate, vai, solta a perna, foi lá nas cordilheiras. Colou alto, longe, jogou o brasileiro. 89, a Globo pega para valer. Gosta essa cobrança por baixo aí, né? Bate numa perna, é uma atleta, pensou. Até que foi errado, ele quis bater o cimbo. Pegou por baixo, ele não quiser inventar nada aí, não. O Brasil aperta na marcação, rouba a bola, esse lance é importante, Jorginho. Bebete na área, vamos Jorginho, com vontade, foi pro chão Jorginho. Os chilenos reclamam, o astengo reclama, Jorginho vai pro chão, diz, não dá com certeza. Que moral, tem um pequenino, Jesus, dias para lá, para o Brasil. Filas na cobrança, baldo por ali. Reperto na área, Aldair também. Olha a cobrança, sensativa de Jorginho. Sobra brasileira, André Cruz, isso tá forte, hein? Perna esquerda, arriscou na perna esquerda, bateu forte, mas na direita do gol de Jorginho. Ah, aparel! Em cima do lance! Bem posicionado num momento dramático para o Brasil, na fuga do batalho. Olha o gol, o chileno, que loucura! Ele deu sobrepasso no brasileiro. O chileno tomou a bola, botou no chão, rolou de lado, eles bateram para dentro do gol. Ele dá o gol. Aos 38, num lance estranhíssimo. Deu lá o sobrepasso do Taparel. A Naveira pega, bota no chão, rola para o passar e ele bate. E os brasileiros ficaram olhando, sem saber o que estava acontecendo. Num lance estranhíssimo. Lázaro, ele quer invadir o campo. É contido pelo policiamento. Os brasileiros reclamam de Jesus Dias Palácio. Não adianta nada reclamar, porque ele deu o gol do Basai. Deu o sobrepasso do Taparel. O Aravena tirou, olha só, tirou a bola do gol do Taparel, rolou de lado. E o Basai soltou a perna à direita. É aquela história, não precisa esperar. Ele está regulamentando para a cobrança. Mas ele esperou o jogo todo. E de repente resolveu esperar. Eu acho que ele não foi legal. Ele falasse o de la injustiça. E aí o Lázaro, ele querendo invadir. Você já viu disso, Pelé? É engraçado, né? Nós estávamos elusiando o hábito até agora, pela performance do jogo. Na minha maneira de entender, errou. Errou, primeiro, porque é duvidoso ele dar o sobrepasso. Porque o Taparel pegou a bola, pôs no chão e pegou a bola novamente e poderia jogar o chutar. Segundo, ele não deu tempo para os jogadores brasileiros nem se arrumarem dentro da área. É uma jogada perigosa, que é dois lances que ele tem que dar tempo. E outro, pela lei, tipo. O jogador mais próximo tem que dar nove metros longe da bola. E ali não tinha nove metros. Aí Jorginho botou na frente. O Brasil tenta se recuperar. A verdade é que o Jesus Dias falasse o validou. O gol chileno, de vazai. Vamos cruz, aproximando dos 40 minutos. O Brasil, de 1 a 0, fica tudo igual. Bebeto briga por ela. Risse, suba que rebate. Bebeto recua muito curtinha. André Cruz retoma para a seleção brasileira. Ah, já coração! Cinco minutos para terminar o jogo em Santiago. Passamos os 40, 1 a 1. O Ebla puxa o filho à frente. O Brasil tem que buscar muita marcação. Olha o lançamento. O Ricardo mexe a cabeça, mexe errado. Risse, joga para o meio. O Tunga chega. Faz o toque. A sobra de Zamorano, para o time chileno. Ameaça o Chile lá pela direita. Enfriou para Iane. Senta o cruzamento. Vai lá, vai para fora. Depois de bater no brasileiro, é escanteio. Vai mexer. Outra vez. O Aravena vai colocar a Leterier. É o homem de frente. Para tentar tudo nesses cinco minutos finais. A torre vai cair. Portanto, vamos da operação. Vai entrar a Leterier. Vai sair de Ame. Mas não agora no cruzamento. Está por cabeça. Jorginho parte para o domínio. Prefere a saída de bola. O lateral é Brasil. Uma posição legal. Saiu o goleiro. Faz a pinta em cima do Bebeto. Silas vai nela. Aí no Rojas. Para frente, de qualquer maneira, ele está em posição legal de Iane. Vai, Caparel. Ele sai para fazer a defesa. O jogo é dramático no seu final no estádio em Santiago. Um para o Brasil, um para o Chile. Lá vem o Brasil. Tira a Jarranca. Tenta botar na frente. O chileno marca. O Gonçalo se tirou. Tunga vai nela. Vai com tudo para recuperar no lateral. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. Aí outra vez a repetição lá. O gol de Ximeno. O gol maluco. Leterier entra. O Aravena mudou. Quem saiu foi o Samorano. Olha o lançamento. Jorginho. Não chegou na bola. Leterier no primeiro lance. Bateu direto. Aldair meteu a cabeça para atirar. Puebla. O Brasil se vira de qualquer maneira. Tirando de lá. Bebe até brigar por ela. Vai para o chão. O Jus manda seguir. O chileno Gonçalo esbostou para frente. Ela sai a lateral para o Brasil. O lateral é brasileiro. Jorginho bate para frente. O domínio é chileno. Outra vez você está vendo o replay. O gol do Batalho. Buebla. Tem que tirar isso daí. Sobe Ricardo. Mete a cabeça. Sobra brasileiro. O Bebeto partiu. Também o lançamento fica preso ali na marcação. Já tem o Bebeto. Deixou com o Valdo que deixou com o André Cris. Prende a bola. Faz o domínio. Toca para Valdo. Fiz o Zé na marcação. O chileno grita. Valdo prende o lance. Sabe errado. Dá de graça para o chileno. Lá vem Chile de novo. Pizarro é quem faz o domínio. A abertura. Aldair sai com vontade para cortar. A sobra de Puebla. O Chile tenta tudo. Aperta o Brasil. Se segura. Aí lá sai. O homem do gol. O Brasil vem na marcação. Ainda lá sai. Tenta cavar a falta. Tira o Zé duro nele. Toma-lhe a bola. O Bacai faz a falta. O Ziz não dá. O Ebran jogou para o Bacai. Ela vai saindo pela linha de fundo. É tiro de mecha para o Brasil. O Brasil. Vamos quebramos 44 minutos nesse segundo tempo. Daqui a pouco vamos ficar nos descontos do senhor Jesus Dias Palácio. 44 minutos de um para o Brasil e um para o Chile. Um jogo de dois gols estranhíssimos. O Chile nos deu um numa bola dominada que a Cegliçou foi em cima de Gonçalves. Resulta e as palácio deu um para o Chile. Uma bola estranha no sobrepasso marcado de Tafarel. Tafarel bate para frente. O resposta chileno é de Gonçalves. Sobe Aldair. Sobe Aldair. Acerta o Ziz Colomiano. Foi empurrado. O Aldair é pau. Aí lá vai Silas. Botou na frente. Falta nele. E vem cartão aí. Vem cartão aí. Cartão amarelo. Pro Artengo. Pela falta em cima do Silas. Vamos nos aproximando aos 45. Justo ou não justo, Chico Alívio. Eu diria que essa altura, pra mim, já está bom demais. Esse empate. A decisão é no Brasil. No domingo que vem tem Brasil e Venezuela. Depois, dois domingos depois, tem Brasil e Chile no Maracanã. Nessa altura, com essa guerra. Essa pressão. Está bom demais, né, Pelé? Você está ótimo. Nós tivemos um resultado na mão. Aquela jogada do Tebeto, que seria o segundo gol. Não saiu. Vamos ver agora. André Cruz, que bate bem, bateu muito longe do gol. Pela greta com isso. Tem que sair pra lateral, pro Brasil. Ficamos por conta do Resultias Palácio. 46 minutos. Já podia até terminar o jogo. Está de bom tamanho. Ele parece que vai pedir a bola. Vai se aproximando de onde o brasileiro vai pra cobrança do lateral, não. Ele quer jogo. Seus oito minutos de desconto no primeiro tempo. Aí o Brasil tem a cobrança. Pra Bebeto. Briga com ela com o Gonzalez. Descorregou, Bebeto caiu. Gonzalez domina. Daí pra Puebla. 46 e 30. O Chile vai tentar mais um. O lançamento dele de qualquer maneira pra área brasileira. Ricardo vai subir. Toca a cabeça. Aravena vinha nela. Valdo bateu. Lá vai Dunga. Pula de cabeça em cima de Aravena. Insiste. Toca pra Bebeto. Gira pro meio. Perde o domínio. Lecelier. Aí o chileno no cruzamento. Safarel pra fazer a defesa. O goleiro brasileiro assustado. Não quer outro sobrepasso. Bateu pra frente. Domina bem o Valdo. Tocou pra cima. Posição legal. Não teve domínio. Ele escapuliu. 47 minutos. Pintar no posto de filha à frente. Vai cheio de bondade. Senta a pinta. Jorginho faz o corte. A sobra é chilena. Ficamos nos descontos. E vejo que as palavras. Ele quer jogo. 47 e 20. Olha o cruzamento para o Brasil. Toca chileno. Tocou pra cima. André Cruz. Aldairro. Só sai da Farel. Ela passa. O Brasil se segura na defesa de qualquer maneira. Sai com a bola dominada. Você vê aí o Aldairro. Pra fila. Faz a proteção. Dura de qualquer maneira. Pra Valdo. Ajeita no peito. Tem Bebeto do outro lado. Partiu com a bola dominada. Lá vem Brasil. A enfiada pra Bebeto. Pasta lá frente. Ele e o Gonzales. Faz a pinta. Inscreve Bebeto. Falou duro em cima dele. Lá Jaroni tá desesperado que invadiu o campo. Os brasileiros querem o final do jogo. Vamos chegando a 48. O Arthur acompanha de perto. Olhou pro cronômetro. Fez final. Lançamento lá pela direita. Que jogo dramático. André Cruz marca. Assinta o Brasil. Aperta o Brasil. É valente o Brasil. Se segura. Aí vem contra o ataque brasileiro. Bebeto abriu. Filas. Contou pra Bebeto. Três contra três. É ter calma. Bebeto bateu direto. Pegou o Gonzales. Vai terminar. O azul no cronômetro. 48 e 30. O Gil é maluco. Não quer o fim do jogo. Lá vem Brasil de novo. Valdo. Passou o Jorginho. Contou pra ele. Tenta a finca. O lateral é brasileiro. Jesus Dias Palácio. Faz final porque ele quer que tire o Lazzarone. Ele quer que tire o Lazzarone. Ele derrubou o trabalho dele. Um trabalho tão bonito, tão sério. Tão certo que ele vinha tendo. Não tivemos mais de quatro minutos de conto. Valdo toca. Ele briga por ela. Domínio brasileiro. O Brasil prende a bola no ataque. André Cruz. Senta a finca. Tocou errado. Olha a vena. Vai terminar. E o braço. Jesus Dias Palácio. Final de jogo. Um jogo dramático. Um para o Brasil. Um para o Chile. Lazzarone quer briga com o juiz. Não tem que fazer isso, não. Agora o que é importante. O Brasil continua sendo o único país do mundo que nunca perdeu. O Brasil continua sendo o único país do mundo que nunca perdeu. Obrigado.